Eu não sei, eu não tenho palavras para descrever, é uma emoção muito grande. Poder fazer isso, voltar a velejar e velejar com os amigos é tudo que eu queria. Na verdade é uma alegria imensa, acho que foi um susto para todo mundo a notícia de que ela estava com o pâncer. E a gente ficou muito na torcida, muito dando força. A guerreira que ela tem dentro dela é uma coisa inexplicável. E está todo mundo muito feliz de ela ter superado essa margem. Não tenho palavras nela, ela surpreendeu a todos. Quem conhece a Tati bem, como nós, que velejamos com ela há vários anos, fizemos campanha olímpica, vimos o quanto ela tem a capacidade de se superar, sabe? E ela não fez por menos, ela se superou mais uma vez. E é uma alegria absurda, o maior presente que a gente poderia ter é ter a Tati de volta no barco com a gente. E aí E aí Obrigado.